O que é o número regimental? Declaro aberta a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, entre os anos 2005 e 2015, relacionados ao superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Informo aos senhores parlamentares que foi distribuída cópia da ata da 12ª reunião e, sendo assim, indago-se a necessidade de sua leitura. Essa dispensa da leitura da ata, presidente. Dispensada a leitura por solicitação do deputado Aloysio Mendes. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discuti-la, coloca a ata em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Expediente. Comunique aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. Oficio 231 de 2015 da Petrobras, respondendo ao requerimento nº 422 de 2015 de autoria dos deputados Arnaldo Faria de Sá e André Moura, aprovado pela CPI, que requer informações por escrito sobre gastos com seguros das refinarias desde 2005, quais empresas foram contratadas e a que áreas na Petrobras essa contratação está relacionada. Cópia dos documentos foram encaminhados aos respectivos gabinetes e os originais estão arquivados nos autos da CPI. Oficio 232 de 2015 da Petrobras, respondendo ao requerimento nº 382 de 2015 de autoria do deputado Altineu Cortes, com cópia do inteiro teor de todos os relatórios de auditorias realizadas pela Petrobras no período de 2005 a 2015, pertinentes à construção de refinarias no Brasil. Cópia do ofício foi encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Oficio 233 de 2015 da Petrobras, respondendo ao requerimento nº 418 de 2015 de autoria do deputado Otávio Leite, com cópias em inteiro teor, inclusive em meio eletrônico, de todos os cronogramas físico-financeiros confeccionados com base na metodologia PERT-COM, relacionados às obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com PERG, cópia do ofício encaminhada ao gabinete do deputado e as informações classificadas como sigilosas encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Examinando os requerimentos apresentados, esta presidência observou que o requerimento nº 653 de autoria dos deputados Celso Panseri da CISO Peronde guarda inteira relação com o teor do requerimento aprovado de nº 654 de 2015, ou seja, requer que seja submetido à deliberação do plenário da CPI o pedido ora formulado no sentido de membros da CPI desloquem-se para Londres, na Inglaterra, com o objetivo de colher depoimento do ex-diretor da companhia holandesa, SBM of Shore e Jonathan David Taylor, razão pela qual, reconhecendo a unidade de interesse das propostas contidas em ambos os requerimentos, reconheci como também aprovado o requerimento de autoria do deputado Celso Panseri da CISO Peronde, informando que eu mesmo constaria da pauta da próxima reunião deliberativa para que o plenário possa referendar esta aprovação. Determinei a secretaria que proceda a alteração nos registros da CPI. O ofício da Receita Federal, designando o Auditor Fiscal da Receita Federal como coordenadora das atividades pertinentes às atribuições daquela secretaria, representando-a junto à CPI, no sentido de atender às demandas necessárias desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O ofício da Petrobras, com informações solicitadas pela aprovação do requerimento nº 104 de 2015, de autoria dos deputados Onyx, Lorenzoni e Efraim Filho, cujo objeto é a requisição de cópia de todos os contratos celebrados no período de 2005 a 2015, entre a estatal e as empresas que especificam, cujos objetos abrangem a execução de obras e serviços no continente africano. Ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública para tomar depoimento com a presença do senhor Augusto Mendonça Neto, presidente da Setal Engenharia e executivo da Torre Setal Empreendimentos Limitada, convocado pela aprovação dos requerimentos nº 91, de autoria dos deputados Onyx, Lorenzoni e Efraim Filho, nº 156, de autoria do deputado Ivan Valente e nº 498, de 2015, de autoria do deputado Valmir Pracidelli. Comunicação. Esta CPI foi criada para investigação do fato político-administrativo determinado no objeto de sua criação. Conforme inteligência do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, examinando os requerimentos de convocação do senhor Augusto Ribeiro Mendonça Neto e em face da contribuição que poderá dar aos objetivos dessa investigação e considerando sua condição de investigar do colaborador em processo judicial em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba, estando, portanto, sob a éste da Lei nº 12.850, de 2013, informo que o depoente será ouvido na condição de investigado. Convido o senhor Augusto Mendonça Neto a tomar assento à mesa. Pela ordem, presidente. Deputado Ivan Valente. Presidente, pela ordem, vossa excelência. Antes da entrada do nosso convocado, eu tenho duas questões aqui, presidente, queria esclarecimentos a respeito. A primeira, presidente, é que na última quinta-feira, há uma semana atrás, exatamente, nós pedimos à vossa excelência o acesso ao contrato com a Crol. E vossa excelência disse que estaria disponível no final da tarde esse contrato, esse documento. Até hoje, nós não conseguimos acessar esse documento. em formação à secretaria-geral da CPI, nós não conseguimos acessá-lo. E achamos também muito estranho a seguinte questão. Numa entrevista aqui ao site da UOL, da Folha de São Paulo, perdão, vossa excelência afirmou que o sigilo do contrato foi uma exigência da Crol. e que se dependesse de vossa excelência, divulgaria os dados publicamente. Bem, eu quero entender que nós devemos ter acesso a esse contrato. Em segundo lugar, eu quero saber por que essa exigência da Crol, de ser secreto ou não poder divulgar o sigilo do contrato. Porque a CPI é aberta. Nós não podemos trabalhar sob o sigilo de uma companhia. Então, em terceiro lugar, a própria matéria diz que houve reunião com alguns membros da CPI, fora a vossa excelência. E eu queria uma informação melhor sobre isso, porque eu entendo que essa matéria é de interesse de todos os integrantes da CPI. Então, queria ouvir de vossa excelência se o contrato vai estar disponível, vai estar aberto hoje, por que ele não está ainda disponível. E, na minha opinião, a CPI deve ouvir o diretor, o responsável pelo contrato da Crol. Porque nós queremos saber o porquê da contratação dessa empresa, qual o seu plano de trabalho e assim por diante. Então, passou uma semana e eu queria ver se vossa excelência podia nos responder. A segunda questão, presidente, já vou fazê-lo para vossa excelência pudermos responder. tem o ofício dirigido ao juiz Sérgio Muro, né? E ele responde positivamente à reunião com a comissão parlamentar que está nomeada por vossa excelência, para amanhã, às nove horas da manhã, em Curitiba, né? Mas ele, mesmo aqui na sua carta resposta, ele coloca uma segunda questão, que é a seguinte. Sobre os requerimentos de autoria do deputado Vílio Delgado e Celso Panceira, para poder fazer as oitivas de presos em decorrência da operação Lava Jato, vi que foram indicados, é o juiz Muro falando, vários acusados presos. precisaria aqui definir data e horário e que não coincidissem com os interrogatórios já marcados por esse juízo. Não ficou claro para mim, juiz Muro, se a CPI pretende ouvi-los todos na mesma data. Veja que nós, se eu não me engano, nós temos quase duas dezenas de presos para ser ouvidos, convocados. E que ele se manifestou surpreso com isso, né? Como é que nós vamos ouvir 20 investigados num dia só? Ele mesmo está aqui questionando essa questão. Ou seja, nós voltamos à discussão original sobre as possibilidades reais de uma CPI se deslocar a Curitiba para ouvir tantos presos, né? Ao invés de ouvi-los aqui, revogando o ato da mesa número 82 e também selecionar alguns que a CPI chegasse a um acordo. Então, eu queria que a V. Exª pudesse primeiro nos informar sobre o contrato da Crol, né? Nós queremos ter acesso e depois sobre essa resposta do juiz Sérgio Muro. Obrigado, presidente. Deputada Elisiane Gama. Em seguida, responderei, após os questionamentos, responderei a todos. É uma colocação do meu presidente. Senhor presidente. É uma colocação minha também. Tá, senhor presidente. No alinhamento em relação à investigação pela Crol, nós temos aqui nessa casa, presidente, uma comissão em funcionamento, que é uma comissão externa, que acompanha as refinarias Prêmio 1 do Maranhão e Prêmio 2 do Ceará. E nessa comissão, nós temos, inclusive, obtido alguns documentos numa busca que nós temos feito ao Tribunal de Contas da União com informações importantes e pertinentes e que, no nosso entendimento, precisam, na verdade, ter uma ampliação por parte dessa CPI. Daí a importância, por exemplo, da investigação da Crol. Nós já fizemos várias vezes essa pergunta aqui sobre o início dos trabalhos da Crol e no mesmo alinhamento do que, efetivamente, a Crol vai investigar. Para isso, a gente precisa ter informações a esse contrato. Eu também já busquei por várias vezes a comissão o contrato da Crol, nesse sentido, a gente ter, pelo menos, o raio de atuação, qual o plano de trabalho, quais as ações que serão, de fato, executadas pela Crol. Então, é nesse sentido também que eu também venho no alinhamento do deputado Ivan Valente, no sentido da gente ter, efetivamente, as informações do contrato da Crol. Obrigada, presidente. Agradeço a vossa excelência. Deputado Onyx Lorenzoni. Presidente, duas coisas. Primeiro, vossa excelência leu aqui um expediente da Petrobras a respeito de contratos na África. Como nós tivemos o cuidado de relatar uma série de empresas que estão no escopo da nossa investigação, a resposta que veio da Petrobras foi evasiva. Então, nós acabamos de reapresentar um novo requerimento, abrangendo todo e qualquer contrato da Petrobras e de suas subsidiárias no continente africano. Quer dizer que aí nós vamos começar a levantar esse fio da miada da operação lá na África. Só para esclarecimento da comissão. Segundo, eu quero lembrar, vossa excelência, que na sessão anterior eu havia solicitado que a Crol pudesse fazer a análise, fosse uma das atividades da Crol, a análise técnica das atas do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, da Petrobras, da Comissão de Auditoria, porque ali, com o passar do tempo, como vários servidores de carreira participaram em algum momento de uma dessas estruturas, foram e estão lá escritos. Claro que, tecnicamente escrito, uma série de irregularidades que acabaram acontecendo e que elas podem ser recolhidas e serão de grande validade à investigação. E, por fim, nós já vivemos em outras oportunidades pelo Parlamento, em CPMI's, eu quero lembrar que a CPMI dos Correios foi a Belo Horizonte, fez uma oitiva de quase três dias, na época em que os contadores do Marcos Valério faziam a queima da documentação e, numa operação que combatia tráfico de drogas, acabou sendo identificada e a CPMI se deslocou de urgência e, por quase três dias, se não me falha a memória, nós permanecemos lá fazendo a oitiva daqueles que foram presos e de outras figuras que ajudaram a construir o relatório final da CPMI dos Correios. Uma incursão a um Estado, no caso, a Curitiba, ela é plenamente viável, o plenário da Assembleia Legislativa do Paraná pode ser utilizado e, com um pouquinho, um bom método, uma boa organização, é possível ouvir quantas pessoas a CPI deliberar lá em Curitiba. Eu só queria trazer essa contribuição porque são situações que nós já vivenciamos. Quero lembrar que a CPI da terra também saiu daqui e fez oitiva fora, tráfico de armas também fez e a do narcotráfico também. Então, só para lembrar episódios que já foram vivenciados por CPIs e que ajudaram na elucidação dos fatos que foram investigados pelas CPIs que eu estou relatando aqui. Quero descer a vossa excelência, o deputado Arnaldo Faretzá. Sr. Presidente, eu queria informação de vossa excelência se no contrato com a Claw está definido que a Claw deverá também apurar as questões da SBM e relativo também ao Júlio Faerma que, sem dúvida nenhuma, está no exterior e depende muito dessas respostas tanto do Júlio quanto da SBM para que a gente possa concluir a parte do nosso relatório. Eu já pedia isso anteriormente à vossa excelência e gostaria de saber qual a informação. Deputado Celso Pancera. Só essa questão de Curitiba, presidente. Eu só conversei com o Onyx há pouco, conversei também com o Manuel Alvim, nosso secretário. Só estou aguardando o Embaçaí chegar que é o primeiro vice-presidente que irá conosco para Curitiba. Essa ideia, Ivan Valente, é amanhã de manhã no hotel, umas sete da manhã, de tomar café e organizar nossa estratégia para a conversa nossa com o juiz lá em Curitiba. E aí a gente já vai com uma estratégia definida para a gente avançar na organização porque a partir da conversa com ele, ele vai nos dizer qual é a dinâmica de trabalho, de tomada de depoimento lá pelo Ministério Público e pela Polícia Federal e a partir daí a gente organiza o nosso trabalho. Mas a ideia que eu vou levar ao Embaçaí, eu acho que não vai ter problema, é ver se a gente já faz uma reunião por volta de sete horas amanhã no hotel, enquanto toma café e organiza a estratégia para a conversa com o juiz Moro lá em Curitiba amanhã. Deputado Florens. Rapidamente, presidente, como é de conhecimento de todos aqui, em particular de V. Exª, junto com o deputado Ivan e outros, fizemos um esforço para que o mesmo procedimento adotado com o Sr. Pedro Barusco fosse adotado com os outros depoentes. Não sendo possível, foi dito por V. Exª a possibilidade de, em tempo, termos uma informação de como será o procedimento lá para garantir que seja aberto, com possibilidade de cobertura da imprensa e assim por diante. Se, porventura, houver essa informação já e puder ser antecipada, gostaria de solicitar que a V. Exª antecipe. Além disso, também solicitar da V. Exª e do relator que antes da próxima reunião administrativa nós possamos, se possível, por um acordo e se não no acordo do que ser aprovado aqui de requerimento, de procedimentos e de estruturação da pauta, pelo menos que fique nítido o que virá para a votação para nós evitarmos intercorrências semelhantes às que tivemos com uma expectativa de orientação de V. Exª e depois, na ausência de V. Exª uma orientação diferente do presidente em exercício, hoje o vice-presidente Antônio Bassaí. Então, a solicitação de que façamos esforço que sei que da parte de V. Exª vem sendo feito, mas num ambiente com tantas nuances políticas, perseverarmos no esforço de que a proposta de trabalho do relator e dos sub-relatores que ainda eu conheço a do relator por escrito, mas acho que seria importante também termos acesso ao roteiro de trabalho para que nós evitemos que depoimentos e procedimentos prioritários de investigação sejam preteridos com inversões de ordem e antecipação de auscultas à coleta de documentos que, porventura, num ambiente de exceção com mais disputa política venha a ser deliberado. É isso, presidente. Obrigado. Respondendo às vossas excelências para que a gente possa dar início ao nosso oitivo aqui do senhor Augusto Mendonça. Primeiro, respondendo ao deputado Ivan, com relação ao contrato da CRO, o deputado Ivan Valente, ele já está sendo trazido aqui em mesa por determinação nossa, ficará aqui conosco, em seguida estará indo para a sala cofre da CPI como acordamos com vossa excelência. ainda não foi levado como imaginávamos que tivesse sido porque a diretoria geral estava finalizando alguns trâmites burocráticos que não cabe a esta CPI fazer. Então, agora, como foi realmente finalizada essa etapa, o contrato ficará à disposição dos senhores parlamentares. Com relação ao sigilo, foi uma tratativa da diretoria geral com a empresa contratada para que o contrato ficasse apenas disponível para os membros da CPI porque é natural que isso aconteça e nós não vemos com nenhum problema a exposição desse contrato. Apenas estamos seguindo aquilo que a diretoria geral da casa nos orientou. Com relação aos questionamentos do senhor Sérgio Moura, e aqui eu já respondo a vossa excelência, respondo ao deputado Ondes e respondo ao deputado Florencio. Nós montamos justamente esta comissão para que amanhã muitas dessas dúvidas possam ser tiradas, para que a gente possa entender como os procedimentos se darão com a ida da CPI até Curitiba para fazer a oitiva das pessoas que lá estão. Então, esta comissão que vai amanhã é uma comissão representativa de 11 parlamentares, 12 parlamentares, se eu não me engano, é uma comissão que terá condição de deliberar e conversar com o senhor Sérgio Moura para adequar alguns detalhes dessa ida da CPI até Curitiba. Com relação aos questionamentos do deputado Arnaldo Faria de Sá e do deputado Onix sobre o trabalho da Crol sobre a investigação das atas e a investigação dos contratos da SBM, nós temos que lembrar que a Crol foi contratada com um propósito, que foi fazer a busca de ativos no exterior de pessoas que estão sendo investigadas no âmbito da Operação Lava Jato. Esse foi o objetivo inicial. Não estou aqui afastando essa possibilidade, mas esse pedido que vossos e salientes estão fazendo, eles fogem do escopo ao qual previamente a empresa foi contratada. O que nós pudemos, claro, é chamar a empresa e vermos a possibilidade de elas também assumirem, de elas também assumirem, deles que fazem a Crol, assumirem essa responsabilidade de fazer essa análise atendendo este pedido. Irei fazer o esforço quanto presidente para que vossas excelências sejam atendidos nos pedidos agora formulados para que a Crol possa fazer a análise das atas e também a análise dos contratos da SBM offshore. antes de ser fechado contra a Crol, eu alertei que havia necessidade de se incluir a questão da SBM. Eu estou trazendo o fato aqui agora e é uma empresa do exterior e eu acho que a Crol tem obrigação de apurar isso. Não, eu não vejo como nenhum problema de Tararão. Nós iremos fazer o possível para atender a vossa excelência um brilhante subrelator que essa CPI tem. Presidente, só para complementar a fala de vossa excelência, lembrar que se não for assim, teria que se fazer uma outra contratação de especialistas aqui do Brasil porque realmente é matéria técnica, é matéria árida e a empresa pelo que nós sabemos informações que recebi ela tem condição de fazer esse trabalho. Vamos tratar isso na reunião do trabalho mas nós iremos com certeza procurar atender a vossa excelência. Eu só entendi o seguinte, feito o contrato o plano de trabalho da Crol ela vai ser feita por ela ou a CPI vai tomar acesso porque eu estou propenso e estou aqui com o requerimento em mãos para que o representante legal da Crol sob compromisso preste esclarecimento sobre o contrato assinado com essa CPI o seu plano de trabalho o objetivo contratado e as tarefas que irão desempenhar no auxílio a essa CPI. Eu posso fazer uma sugestão eu queria que o representante legal da Crol pudesse prestar esclarecimento à CPI e nós eliminiríamos todas as dúvidas que surgiram dos outros deputados. Não tem nenhum problema acredito até que a convocação é desnecessária até porque a empresa é contratada e ela tem que prestar esclarecimento que a CPI pediu. Se eu puder no âmbito claro da ampla inteligência de vossa excelência se eu puder lhe sugerir uma situação eu gostaria de me colocar na posição de colega de vossa excelência e também contribuir com o bom trabalho da CPI. Vossa excelência terá a oportunidade de analisar o contrato a partir de hoje após vossa excelência analisar o que vossa excelência achar necessário que o contrato venha por acaso não atendendo alguma iniciativa alguma dúvida que vossa excelência tenha vossa excelência tem total razão de apresentar este requerimento. Eu sugeriria que vossa excelência pudesse analisar o contrato e depois vossa excelência puderá iterar o apoio deste presidente para esclarecer toda e qualquer dúvida com relação ao trabalho da empresa. O que nós não queremos aqui deputado Ivan é podermos criarmos chifre em cabeça de cavalo. Nós temos aqui é que caminharmos com as investigações. Então nós vamos gastar nossas energias amanhã indo a Curitiba vossa excelência puderá analisar o contrato puderá sugerir fatos ao plano de trabalho que vossa excelência entender necessário. Agora eu gostaria que vossa excelência primeiro analisasse para que depois vossa excelência pudesse criticar. exatamente isso porque eu estou uma semana esperando esse contrato e às vezes estará na mão de vossa excelência às vezes está chifre em cabeça de cavalo mesmo verdade então ele tem que estar prevenido quanto a isso e queria só respondendo a segunda questão só para evitar essas conversas duas horas de debate só para concluir meu raciocínio em relação a viagem a Curitiba eu acho que o plano da CPI para Curitiba ela pode ser discutida entre os deputados que vão fazer a sugestão lá mas ela não substitui a deliberação da própria CPI até porque nem vossa excelência vai estar lá então veja quando o juiz Moro levanta essa questão e são 17 investigados e ele também coloca que isso não pode se chocar com os depoimentos já marcados em juízo lá isso tem um significado que nós vamos ter que ter talvez várias viagens a Curitiba em detrimento da revogação de um ato da mesa que podia ser feito de ofício pelo presidente da casa detalhe Ivan eu faço só pela vossa excelência para que a gente possa prosseguir e aí quando vossa excelência estiver amanhã lá em Curitiba vossa excelência esclarece as dúvidas e semana que vem nós sentamos e combinamos como esta CPI irá proceder advirto que vossa senhoria será ouvido na qualidade de investigado ser lheão garantidos todos os direitos previstos ele não está ouvindo ele está conversando ele está conversando advirto que vossa senhoria será ouvido na qualidade de investigado ser lheão garantidos todos os direitos previstos na Constituição e nas leis assim prestará a vossa senhoria o compromisso de dizer a verdade renunciando ao direito ao silêncio nos termos do artigo 4º parágrafo 14 da lei 12.850 de 2013 já que se encontra na condição de investigado colaborador em processo judicial em curso informa a vossa senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta sentada poderá atrair para a vossa senhoria outros benefícios que a lei lhe garante Faço sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souberem me for perguntar Peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da casa O tempo concedido aos convidados será de até 20 minutos prorrogáveis a juízes da comissão não podendo ser aparteados Os deputados interessados em interpelar deverão inscrever-se previamente junto à secretaria Com a palavra por até 20 minutos o senhor Augusto Mendonça Bom dia a todos Eu estou aqui hoje na condição de colaborador porque sou um colaborador tenho trabalhado junto com o Ministério Público nesse sentido estaria aqui à disposição para responder as perguntas dos senhores eu não estou não vim preparado para fazer nenhuma abertura aliás o que seria interessante de eu fazer a colocação como de praxe como de praxe vamos começar com as perguntas e questionamentos do relator o deputado Luiz Sérgio vossa vossa senhora tem a palavra só o microfone sem fio para que ele possa vossa senhoria está sendo investigado no âmbito da chamada operação lava jato objeto de inquérito policial e procedimentos conexos que tramita na 13ª vara federal criminal de curitiba com acusações de vários e graves crimes o que levou vossa senhoria a fazer o acordo de colaboração premiada eu poderia responder essa pergunta deputado ela é uma uma resposta um pouco longa para fazer sentido aliás eu estava olhando aqui que eu sou presidente da setal de fato e estou aparecendo aqui como executivo da toio setal empreendimentos que na verdade não sou eu fui conselheiro da toio setal não sou não faço mais parte do conselho mas de qualquer forma eu tenho uma história vamos dizer cumprida como a Petrobras nesse sentido nós eu poderia voltar aí talvez lá para o final dos anos 90 onde o setor de construção pesada passou por uma crise vamos dizer bastante forte bastante o setor sentiu muito isso sentiu também o setor de construção naval alguns anos antes desse período foi um setor que foi a derrocada total nenhuma empresa continuou viva depois daquele período mas naquela época a Petrobras também passou por um período de pouco investimento e estava voltando a investir mais fortemente no final dos anos 90 então a partir daquele período eu tive uma participação bem efetiva aí dentro desse sistema de contratação de obras da Petrobras eu sempre estive mais voltado ao mercado de construção offshore do que propriamente ao mercado de construção de refinarias mas acompanhava também bastante de perto e o que nós vimos naquela oportunidade era um movimento tanto da própria Petrobras mas acredito eu até que incentivado pelo governo no sentido de recuperar as empresas brasileiras era muito importante e é muito importante para a Petrobras poder contar com fornecedores que conheçam a companhia e que possam colaborar no plano de investimentos da companhia então de modo que a minha história começa nessa época aonde sempre foi feito desenvolvido um trabalho nesse sentido de recuperação e apoio as empresas de engenharia brasileiras foi um movimento muito parecido que aconteceu na década de 70 na primeira fase da bacia de campos ele voltou a acontecer nesse período e isso correu muito bem até uma determinada época quando se iniciou eu não posso dizer propriamente quando isto começou porque neste período eu não participei mas se iniciou um processo de corrupção de cobrança de comissões na Petrobras vindo de duas diretorias da diretoria de abastecimento e da diretoria de serviços essas duas diretorias só conseguiram fazer isso porque atuavam em conjunto porque se não tivessem atuado em conjunto eles jamais conseguiriam ter esse resultado eu particularmente acho que a Petrobras que é uma empresa que atua num setor altamente técnico é um setor onde só existem grandes companhias e a Petrobras é uma das companhias líderes no mundo principalmente na exploração de petróleo em águas profundas é um setor extremamente especializado e nós não podemos imaginar que uma companhia como essa organizada e competente como tem pudesse ter um esquema como essas duas diretoria montaram e conseguiram operar isso por um longo tempo de modo que eu sempre fui contrário a isso nós acabamos entrando isso por adesão porque era um sistema que existia quando voltamos a ser convidados pela Petrobras e quando tive a oportunidade de sentir vamos dizer firmeza de que esta era uma coisa que efetivamente haveria uma investigação importante haveria uma investigação profunda que fosse mudar esse quadro eu me senti à vontade e com vontade de colaborar então o motivo da minha da minha entrada na colaboração foi exatamente esse eu acho que a Petrobras é uma companhia muito maior e muito mais forte do que do que isso que nós temos visto vossa senhoria quando começou a sua fala disse se referindo a Petrobras que tem uma história cumprida na Petrobras utilizou esse termo uma história cumprida na Petrobras e que no final dos anos 90 teve uma participação bem efetiva traduzindo melhor o que que vossa senhoria se refere a uma história bem cumprida e uma participação bem efetiva o que que era essa participação bem efetiva era muitos contratos poucos contratos era a participação bem efetiva era uma boa relação com os diretores da época o que que como detalhar melhor essas duas expressões história bem cumprida e participação bem efetiva eu considero que é uma história bem cumprida porque nós estávamos falando aí de alguma coisa do final dos anos 90 como 97 até hoje até hoje mas até recentemente falando de mais ou menos quase 20 anos de convivência mas além do tempo eu poderia dizer que eu tive uma participação efetiva porque o mercado de construção offshore criado aqui no Brasil na década de 70 para o desenvolvimento da primeira fase da bacia de campos foi induzido pelo governo e foi induzido pela Petrobras para que todas as obras de construção das plataformas da bacia de campos fossem feitas aqui no Brasil naquela oportunidade as empresas brasileiras não tinham o know-how não tinham tecnologia não tinham esse conhecimento de modo que adotou-se um sistema de joint ventures entre empresas estrangeiras e empresas brasileiras no sentido de se criarem aqui companhias capazes de desenvolver esses projetos aqui no Brasil talvez aqui a gente não tenha inventado nada porque o Reino Unido fez a mesma coisa mais ou menos na mesma época quando estava desenvolvendo as reservas do Mar do Norte isso criou aqui no Brasil empresas capazes e competentes construíram todas as plataformas da primeira fase da bacia de campos geraram muitos empregos fizeram investimentos e durante a década do final da década de 80 começo dos anos 90 estas empresas elas se dissolveram elas desapareceram por falta de contratos foi uma oportunidade onde a Petrobras fez poucos investimentos e também comprou muita coisa fora do Brasil de modo que estas empresas e estes profissionais acabaram sobrando no mercado e indo desenvolver outras atividades no final dos anos 90 quando a Petrobras voltou a fazer investimentos ela passou a comprar muita coisa fora do Brasil até porque as empresas aqui no Brasil estavam desarticuladas mas naquele momento e aí eu diria com a minha participação começou a se criar um movimento de que estas obras pudessem ser desenvolvidas aqui no Brasil este movimento se iniciou no Rio de Janeiro porque no Rio de Janeiro existiam as instalações físicas dos estaleiros e esta foi a primeira forma onde se encontrou para a indústria voltar a operar eram utilizando instalações de estaleiros existentes porém nenhuma companhia que havia atuado no passado continuou atuando neste momento todas mudaram de dono nenhuma sobreviveu se criaram companhias novas utilizando-se as instalações das companhias antigas e assim reabriram uma série de estaleiros no Rio de Janeiro objetivando este mercado então a minha participação deputado neste momento ela foi bastante efetiva porque a CETAL era uma das empresas que havia já atuado na construção de plataformas na década de 70 ainda tinha as suas instalações ativas talvez fosse a única empresa que ainda tivesse uma instalação em funcionamento e respondeu com bastante velocidade as necessidades que a Petrobras passou a ter a partir do final da década de 90 e o que nós defendíamos naquela época é de que a indústria brasileira pudesse ter suporte e apoio tanto do governo quanto da Petrobras importante dizer aqui neste momento que no final dos anos 90 quando foi quebrado o monopólio da Petrobras foi uma mudança extremamente importante para o mercado de óleo e gás a quebra do monopólio da Petrobras permitiu que outras empresas viessem operar no Brasil mas junto com isso veio uma legislação um pacote de legislação denominado Repetro onde se isentava todos os impostos dos investimentos necessários à produção de petróleo inclusive para bens importados criou-se a figura de uma importação temporária que a importação temporária podia durar a vida útil do campo que podiam ser 25 anos e as empresas podiam importar plataformas completas com isenção total de imposto ou seja pagando zero de imposto ao mesmo tempo em que se quisessem fabricar no Brasil as empresas brasileiras estavam sujeitos sujeitas ao pagamento de todos os impostos então aquilo era uma competição absolutamente desleal impossível de ser feito nenhuma empresa aqui no Brasil conseguiria competir nessas condições até porque a carga tributária poderia chegar aí a 25 30% do preço final então nesta oportunidade o mercado criou um movimento que na época se intitulou Compete Brasil no sentido de discutir com o governo alternativas aonde ou ações onde as empresas brasileiras pudessem competir em pé de igualdade com as empresas estrangeiras este movimento ele foi bastante ativo eu participei dele desde o começo e com resultados muito significativos tanto é que esta lei do repetro ela foi alterada ela foi emendada criaram a figura da exportação ficta enfim diversas ações no sentido de desoneração da cadeia produtiva brasileira este movimento acabou se transformando no que atualmente é a ONIP que é a Organização Nacional da Indústria do Petróleo foi quem vamos dizer seguiu com este movimento podemos dizer que ele existe até hoje e sempre com o objetivo de fortalecer ajudar em entender os problemas da indústria brasileira de modo que a indústria brasileira pudesse competir em pé de igualdade com as companhias estrangeiras então a minha ligação com o fato com este fato ele vem ela vem desde o nascedor esse movimento que começou lá naquela época talvez nós estamos falando aí de alguma coisa de 98 97 mais ou menos ele ao longo do tempo ele cresceu ele o governo acabou criando um programa especial para isso aí que foi o promimp era um problema oficial de governo no sentido de apoiar e desenvolver a indústria brasileira na sequência disso talvez até importante porque a indústria já estava previamente preparada ou um pouco preparada para poder aproveitar o movimento na sequência disso apareceu a oportunidade do pré-sal o pré-sal de fato para o Brasil é uma coisa eu eu computo de mais importante do que efetivamente vem vem sendo enxergado eu acho que a oportunidade do pré-sal é maior do que aquilo do que a imprensa enxerga do que a gente enxerga que é uma reserva extremamente importante mas o fato do descober do pré-sal dá então à indústria um novo patamar de atuação dá uma amplitude muito grande de atuação o que acaba reforçando então todo este movimento que teve bastante sucesso e nós tivemos temos hoje diversos estaleiros aqui no Brasil em operação atuando dentro desse setor de construção offshore então neste neste momento aí durante todo este período eu posso dizer que eu tive uma participação bastante ativa nessa questão na fala de vossa senhoria vossa senhoria disse que a questão relativa a cobrança de percentual se dava por intermédio da do abastecimento diretoria de abastecimento e de serviço isso é isso eram essas duas diretorias que pressionavam e que cobravam propinas sim senhor e quem eram as pessoas na diretoria de abastecimento era o diretor era o Paulo Roberto e na diretoria de serviços era o Renato Duque se limitava a essas duas pessoas bom dentro da Petrobras nós tínhamos tinha participação também do Pedro Barusco na diretoria de serviços essas três pessoas são as pessoas que eu sei que estavam envolvidas dentro da Petrobras e que fazia relação com os empresários sim eu particularmente não tive nenhuma relação com o Paulo Roberto da Costa minha relação com o Paulo Roberto começou quer dizer eu não tive nenhuma relação com ele mas a minha relação a este tema começou através do ex-deputado José Janene que me procurou na época exigindo o pagamento de uma comissão relacionada diretoria de abastecimento mas na na visão de vossa senhoria a estrutura geral da Petrobras é uma estrutura honesta rígida e esses casos são exceções ou o contrário deputado acho que a sua pergunta é muito muito importante acho que é muito bem feita porque nós estamos assistindo hoje a Petrobras sendo massacrada pela mídia pela opinião pública é com a imagem muito arranhada como se aparecesse uma companhia de segunda categoria repleta de gente corrupta quando na verdade é exatamente o inverso como eu disse tive uma participação relativamente longa na Petrobras e o único contato que tive com corrupção foram com essas três pessoas que eu citei e durante este período porque antes disso nunca soube de nada nunca houve nada durante este período foram somente através destas pessoas e na verdade quando a gente olha para a Petrobras a gente enxerga uma empresa altamente competente feita de gente extremamente preparada competente a formação dos funcionários da Petrobras é muito boa não é à toa que a Petrobras ocupa o lugar que está ocupando na produção de petróleo mundial não é à toa que a Petrobras é líder há muitos anos em exploração de águas profundas e nós estamos falando de um mercado que é extremamente seletivo quantas companhias de petróleo de qualidade existem no mundo são muito poucas e a Petrobras ela se equipara às melhores do mundo são coisas de tecnologia extremamente avançadas quer dizer é uma coisa muito complexa uma plataforma de produção de petróleo custa mais de um bilhão de dólares então não são coisas simples e nós estamos vendo a Petrobras como companhia passando por uma condição que não tem absolutamente nada a ver com ela a construção destes projetos como eu falei que são extremamente complexos você está falando sempre da última tecnologia disponível no mundo traz um envolvimento de mais de uma centena de pessoas pelo lado da Petrobras eu não tenho a menor dúvida de que dentro deste relacionamento entre a Petrobras e as empresas fornecedoras existem diversas oportunidades de corrupção até porque não só existe oportunidade como também existe um convívio muito próximo nós estamos falando de contratos cujo prazo de execução são aproximadamente quatro anos então o convívio entre as pessoas das empresas com as pessoas da Petrobras é extremamente próximo e por um período longo não há dúvida que existem aí muitas oportunidades de corrupção e são coisas que eu nunca vi na Petrobras nunca soube que acontecia na Petrobras nossa senhoria aqui no meu entender faz uma defesa da Petrobras enquanto empresa enquanto instituição um quadro competente pessoas sérias relata também que há essas três pessoas diretoria de serviço o abastecimento e o barusco que pertencia de serviços é que lhe abordaram para a questão de recebimento de percentuais o barusco aqui afirmou que a corrupção na Petrobras era institucionalizada pela sua fara eu posso deduzir que houve um exagero na afirmação aqui do Pedro barusco enquanto uma corrupção generalizada na Petrobras deputado eu estou falando isso da Petrobras porque de fato é o que acontece na Petrobras eu convivi a companhia durante todos esses anos e é o que eu assisti dentro da Petrobras quando o Pedro Barusco fala que era generalizado ele tem razão em um sentido de fato dentro da diretoria de serviços era generalizado porque eles queriam aplicar sobre todos os contratos que existiam dentro da Petrobras esta era a notícia que a gente tinha e quando a gente quer dizer notícia que eu digo é de comentários de mercado mas quando a gente vê o depoimento que o Barusco prestou e as informações que ele trouxe lá para o depoimento dele de quais eram os contratos valores e tudo isso a gente vê que de fato era uma questão generalizada agora que isso acontecia dentro da companhia como um todo generalizadamente isso não acontecia soube também através do depoimento dele que haviam outras pessoas envolvidas mas pelo que eu entendi era muito mais da fase de profissional dele na Sete Brasil do que propriamente na Petrobras eu não vi ele falando de pelo menos eu não vi ele falando de ninguém na Petrobras além dele e do Duque mas a que na visão de uma pessoa que está por exemplo assistindo essa sessão o institucionalizada passa a ideia de que todos estão envolvidos no esquema vossa senhoria aqui afirma que não o institucionalizada na sua versão é que nesta diretoria eles queriam percentual sobre todos os contratos são coisas diferentes entre o institucionalizada para todos os contratos e institucionalizada para todas as pessoas e todos os departamentos da empresa é isso? Olha eu tenho tenho certeza de que quando ele se refere a institucionalizada ele está falando sobre os contratos e não sobre as pessoas aliás ele esteve aqui o senhor devia ter feito essa pergunta para ele porque talvez não porque eu acho que essa é uma acusação muito grave que ele fez de dizer que a coisa era generalizada que se fosse generalizada ele tinha que dizer isso nos depoimentos dele quais são todas as pessoas que estavam envolvidas já que o assunto era generalizado a partir de 2004 mas vossa senhoria é uma é o empresário que espontaneamente procurou a justiça para colaborar então e a perguntas aqui farei a ele a vossa senhoria os outros que aqui estiverem mas mudando aqui o senhor Paulo Roberto Costa recentemente mudou sua versão mudou a versão da própria delação que ele tinha feito ele agora afirma que os recursos de corrupção dele e dos mais agentes públicos eram oriundos não do superfaturamento das obras mas das margens de lucro das empresas qual é a sua opinião sobre essa afirmação o percentual que vossa senhoria pagou foi estava dentro da sua margem e diminuiu o seu lucro ou vossa senhoria acrescentou uma margem maior para poder pagar essas comissões deputado até onde eu sei o Paulo Roberto não mudou o depoimento dele não mudou o que ele havia falado eu pelo que li no depoimento dele eu entendo que ele falou isso desde o princípio e por uma razão muito simples a Petrobras tem um departamento interno de avaliação de custos dos empreendimentos este departamento por ser uma necessidade extremamente importante da Petrobras este é um departamento aliás talvez como todos os departamentos da Petrobras foi se desenvolvendo e se aprimorando ao longo do tempo eu até fiz uma afirmação que foi mal interpretada pela imprensa de que a Petrobras discutiu com várias associações não só a associação responsável ou associação que tem as empresas de montagem industrial que é a BEM eu falei da BEM porque o da BEM talvez eu tenha acompanhado mais de perto mas acompanhei também em outras associações onde a Petrobras discutiu tecnicamente com as companhias através das associações de classe cláusulas e situações contratuais que pudessem reduzir os preços tirando das empresas riscos que deveriam ser do contratante então todas essas discussões aconteceram durante anos talvez aconteçam até hoje ou aconteceram até muito pouco tempo atrás isto aproximou bastante a Petrobras do mercado e o mercado também da Petrobras de modo que esse departamento interno da Petrobras foi aprendendo a fazer custos como as empresas que executam as obras fazem e foi se desenvolvendo imagina que eles têm oportunidade de pegar dados de todos os contratos eles têm fiscalização intensa até porque trabalham com uma atividade de alto risco tem uma fiscalização intensa em todos os contratos conseguem apontar a quantidade de horas gastas em qualquer atividade conseguem determinar rendimentos enfim eles conseguem ter uma quantidade de informação muito maior do que qualquer outra empresa tem sobre a execução dos contratos este departamento ele funciona como um proponente como uma empresa que estaria fazendo a proposta então a hora que a Petrobras emite lá convites para as companhias apresentarem preço o departamento interno da Petrobras também prepara a sua própria proposta essas propostas elas são entregues ao mesmo tempo existe um dia lá de entrega e abertura das propostas todas as empresas comparecem com as suas propostas e é neste momento que a comissão de licitação recebe também a proposta do custo interno da Petrobras a nossa experiência a minha experiência diz que o custo interno da Petrobras é uma referência muito boa eles têm uma condição de preparação de custo muito boa talvez equivalente ou equivalente às melhores empresas de engenharia com certeza de modo que a comissão de licitação recebe o preço de todas as companhias recebe o preço interno da Petrobras e eles têm um limite de variação até onde podem contratar até 20% acima do preço da Petrobras e até 15% abaixo do preço referência da Petrobras de modo que todas as empresas que não estão dentro desta faixa já estão fora do certame já tem a proposta desqualificada todas as empresas têm que atuar ou têm chance de contratar somente dentro dessa faixa de preço aonde existem diferenças entre o preço da Petrobras e o preço das companhias principalmente na avaliação de risco a nível de avaliação de risco a equipe da Petrobras tem um pensamento muito mais pró-Petrobras do que propriamente pró-mercado enquanto as companhias têm um pensamento muito maior pró-mercado do que pró-Petrobras algumas condições vamos dizer não resolvidas ainda entre esse grupo de trabalho técnico ao qual eu estava me referindo por exemplo só para ter um exemplo greve a Petrobras entende que o problema de greve é da companhia então contratualmente ela aceita a prorrogação de prazo pelo período da greve porém não tem nenhuma responsabilidade sobre o custo então a companhia que está executando a obra vamos imaginar que a companhia tenha lá dentro de uma refinaria que é um ambiente extremamente complexo de se trabalhar porque você está trabalhando muitas vezes uma refinaria em operação só para colocar um funcionário lá dentro para trabalhar na refinaria você demora um mês a pessoa que eu contrato hoje no dia 23 de abril ele vai começar a trabalhar no dia 23 de maio porque esse é o período que você precisa para fazer treinamento cadastramento etc mas imagina que dentro de uma condição dessa ou seja eu não consigo amanhã trocar 10 pessoas dentro de uma refinaria para trocar 10 pessoas eu vou demorar um mês tem uma situação de greve aconteceram casos em que ficaram 90 dias em greve e você tem 5 mil pessoas lá 90 dias parada recebendo a folha de pagamento esse é um custo que pertence à empresa qual é o risco que tem disso acontecer não acontecer quantos dias serão não serão depende da refinaria depende da situação por exemplo o pessoal que foi trabalhar na Reneste onde foi uma situação onde se juntaram 50 mil funcionários a chance de greve que de fato aconteceu era muito maior do que numa refinaria onde você está trabalhando sozinho só a sua companhia no caso do Comperj a gente pode assistir está na televisão quem trabalha lá no Comperj parece vagalume porque começa a trabalhar para começa a para cada empresa lá acho que quebraram 10 empresas no Comperj cada empresa que deixa de pagar um funcionário o pessoal fecha a estrada e ninguém trabalha uma semana esse custo é da companhia então situações como greve como chuva risco de raio companhia que você está se referindo aquele que está executando a obra exatamente a companhia que está executando a obra isso aí não é não é risco da Petrobras não é coisa que a Petrobras vamos dizer paga extra preço do contrato é claro que o risco disso acontecer não acontecer e quanto vai custar é da empresa e ela tem que colocar no seu preço então aí existem diferenças importantes entre as considerações que a Petrobras faz e as considerações que as próprias empresas fazem de modo que a gente imaginar que tem obra que é super faturada dentro da Petrobras não existe essa situação é muito difícil que a Petrobras consiga fazer um erro na sua avaliação de preço que possa permitir que a empresa tenha um super faturamento de modo então quando o Paulo Roberto disse que o pagamento dessas comissões saia da margem da empresa isso é fato é o que acontecia ninguém tinha oportunidade de poder aumentar seu preço para poder pagar comissão então vamos aqui vossa senhoria em sua colaboração premiada descreve como participou da criação do chamado clube um provável cartel de empresas formadas a partir de 90 para atuar ilicitamente nas obras em contratos da Petrobras que esse clube de fato existiu o que mudou nas atividades desse suposto clube desde 90 até os dias de hoje a criação desse suposto clube foi uma iniciativa das empresas ou surgiu por sugestões de pessoas ligadas a Petrobras isso existiu de fato isso foi uma iniciativa das próprias empresas durante a crise do setor que aconteceu nos anos 90 onde talvez a grande maioria das empresas mudaram de dono não suportaram a crise o grupo empresarial acabou não suportando essa crise e as companhias algumas companhias que discutiam situações onde poderiam ser mais competitivas melhorar sua capacidade de produção decidiram cooperar entre si numa forma de se proteger eu só queria fazer aqui mais um comentário deputado que quando a gente fala da Petrobras a Petrobras é uma companhia competente de gente competente e grande eu diria assim ela é uma companhia forte nenhuma empresa consegue brigar com a Petrobras não tem dúvida que qualquer empresa que for brigar com a Petrobras vai acabar perdendo a Petrobras tem uma força descomunal com relação ao mercado então o objetivo destas empresas era criar uma forma de se protegerem entre si bom aqui aqui entre nós vamos acertar que cada um fica com uma oportunidade porém esta oportunidade é fazer com que a empresa fosse competir contra o mercado não eram só seis empresas que forneciam para a Petrobras eram dezenas de empresas que forneciam para a Petrobras o que essas empresas faziam eram querer entre elas talvez até por serem na época as mais importantes eram se proteger de modo que não competissem entre si em determinadas situações esse foi um processo que começou nesta fase e que de fato ele teve bom e com tudo isso às vezes podia funcionar podia não funcionar não era uma coisa que tinha um resultado previsível e correto mas ele passou a ter mais efetividade quando se instalou esse sistema na Petrobras e a quantidade de empresas convidadas era basicamente restrita as empresas que faziam parte desse clube então isso passou a ter efetivamente resultado a partir de uma determinada época quando nós tivemos a atuação desses dois diretores na Petrobras então só para ficar mais claro o clube existiu ele se forma para se autoproteger não se não ter uma competição entre si quer dizer surge de uma iniciativa das empresas mas ela também se formou para impedir que novas empresas pudessem participar desse mercado do petróleo para que se limitasse a essas que já estavam lá inicialmente não porque não existia esse controle as empresas não tinham como impedir que outras empresas participassem desse mercado de petróleo mas efetivamente quando a Petrobras experimentou um crescimento muito grande nos seus investimentos que foi basicamente talvez no ano 2004 2005 esse grupo ele foi ampliado houveram a entrada de novas empresas que eram empresas que estavam de uma certa forma ali sendo convidadas pela Petrobras para participar das licitações ou estavam tentando ser convidadas ou estavam fazendo um trabalho para serem convidadas então esse grupo foi ampliado e aí sim com a participação dos diretores ele era basicamente o grupo que era convidado para participar das licitações sempre existiam outras empresas normalmente mas o grupo básico era esse grupo de companhias aí mas eu posso ter a interpretação de que a formação do cartel com esse grupo básico ele também foi formado para controlar esse o número de contratos de que que existia na Petrobras ele era também para manter esse mercado desculpa eu não entendi a sua pergunta o clube é formado para não ter uma competição entre si mas ele também é formado para controlar esse mercado Petrobras para impedir que novas empresas porque o clube pelo seu pelo relato de vossa senhoria começa com oito depois vai para dezesseis empresas então o clube também era para evitar que o de dezesseis fosse para vinte e quatro para trinta empresas ele era para manter esse esse mercado entre essas empresas sim inicialmente como eu disse não 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 existia esse controle mas porém depois da entrada desses dois diretores e aí é um período que eu não acompanhei porque a nossa empresa tinha pendência em dois contratos na Petrobras em que a Petrobras nos colocou na condição de que para voltar a ser convidados nós teríamos que concluir esses dois contratos um era uma 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 planta de querosene de aviação lá em Guamaré e outro era uma planta de tratamento de gás lá em Linhares no Espírito Santo de modo que nós ficamos quase três anos concluindo esses contratos sem receber novos convites da Petrobras quando nós voltamos a ser convidados para novas licitações na Petrobras essa talvez talvez no ano 2006 2005 qual foi a pergunta do relator a partir de que ano ele disse que a empresa teve um problema com a Petrobras e por isso não era chamada eu estou perguntando a partir de que ano ela voltou a ser chamada para participar de licitações na Petrobras eu acredito que talvez no ano de 2006 nós voltamos a ser convidados a participar de novas licitações e esse ambiente já existia né esse esta relação de corrupção e das empresas que seriam convidadas esse ambiente já existia de modo que eu não posso aqui dizer por não ter acompanhado como que ele começou né de que lado que ele começou com quem de que forma eu posso falar da diretoria de serviços porque esse efetivamente aconteceu comigo quando eu fui procurado pelo ex-deputado José Janeni mas o o clube o cartel ele começa a se formar quando em que ano ele 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 começa a a se formar talvez lá no final dos anos 90 96 97 entre um número de mais limitado de empresas na época eram nove empresas que só tinham controle e assim mesmo precário entre si não não tinham controle sobre quem seria convidado